Da mesma forma que cuidamos da nossa saúde, é preciso atenção à saúde dos animais. Peixes, camarão, ostras, por exemplo, também podem ficar doentes, o que causa prejuízo para os produtores. Promover ações de sanidade animal é fundamental para desenvolver a aquicultura e manter os bons números na exportação. Manejo correto, assistência técnica, tecnologia e boas práticas de produção influenciam no sucesso e no crescimento de qualquer atividade do agro. Na aquicultura, os cuidados com a criação devem ser ainda mais eficientes e pontuais para evitar que doenças se espalhem entre os animais aquáticos. Mas mesmo com as técnicas de manejo, às vezes, algum tipo de enfermidade consegue chegar até as criações, como o iridovírus, que afeta o desenvolvimento de alevinos. Recebemos os lotes e depois de um período de água, a gente começou a observar uma mortalidade diferente de tudo aquilo que a gente já conhecia, que seriam os problemas normais. A gente começou a perceber que não se aplicava muito aos sintomas que a gente estava identificando nos peixes, que eram peixes aparentemente normais que estavam morrendo. Os problemas sanitários hoje na produção de peixes, eles são concentrados principalmente em doenças causadas por bactérias, doenças causadas por parasitos e ainda também as doenças causadas por vírus. Como recentemente nós tivemos a introdução de um novo vírus causador de doença em tilápia no Brasil. A entrada de doenças exige dos produtores rurais medidas para conter o avanço dentro do cultivo. O acompanhamento passa a ser feito para solucionar o problema de maneira mais rápida, evitando maiores prejuízos. O nosso grande impacto aqui foi realmente mudar todos os nossos procedimentos e protocolos de produção, com boas práticas de bioseguridade, com diagnósticos constantes para prevenir a doença e o monitoramento de enfermidades constantes. Então nós aqui na produção hoje tivemos que fazer várias adaptações para atender a demanda do mercado. Os criadores precisam ficar atentos às técnicas de manejo que são aplicadas nas propriedades rurais, observando as particularidades de cada espécie de peixe, camarão ou outro animal aquático, estruturas de tanques, quantidade, fase de desenvolvimento, entre outros fatores. Por isso, o manejo sanitário deve estar presente em todas as etapas de criação, desde os alevinos até a transferência para os frigoríficos. Onde nós temos como objetivos evitar a entrada de novas doenças ou novos agentes infecciosos naquele sistema de produção, ainda se houver a entrada desses agentes, lidar com baixas taxas de mortalidade na ocorrência dessas doenças. Outro problema que os produtores enfrentam com relação às doenças de cultivo está na fiscalização oficial, já que a maioria das secretarias de agricultura dos estados não conta com técnicos especializados para diagnosticar as enfermidades e acabam interditando as propriedades, impactando a produção e comercialização dos animais. O Ministério da Agricultura oferece qualificação para estes profissionais por meio de manuais técnicos com informações para facilitar os protocolos de fiscalização. Hoje a gente tem feito um esforço aí nos últimos anos de gerar materiais para que tenhamos respostas e tenhamos, assim, protocolos mais claros, né? Assim, fichas técnicas para as doenças de interesse do Serviço Veterinário Oficial é um exemplo. A gente tem aí um esforço para fichas técnicas das doenças, justamente, que elas vão ficar públicas assim que elas estiverem institucionalizadas e reconhecidas internamente. A gente vai divulgar ao público. As exportações de julho, agosto e setembro na piscicultura apresentaram um crescimento de 53% em relação ao trimestre anterior, segundo dados do Ministério da Economia. Até setembro de 2020, o total exportado foi superior a 8 milhões de dólares. Estados Unidos, Chile e China foram os principais destinos da produção brasileira. A Comissão de Aquicultura da CNA mantém uma série de atividades para fortalecer o setor e ampliar a sanidade da produção no país, atuando ao lado do governo na elaboração de políticas públicas. E com o Senar, disponibilizando assistência técnica e gerencial, além de cursos de capacitação. Nós precisamos tanto de informações no âmbito das políticas públicas, para que a gente possa ter normas, regras que sejam bastante execuíveis, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo que nos ajudem a proteger o setor produtivo. Legenda Adriana Zanotto